Batalha de Skibges, mas nós viramos titãs superpoderosos E mesmo assim fica quase impossível derrotar as privadas O nosso desafio é vencer o maior número de Waves o possível Como vocês conseguiram um bicho tão grande? Eu tô com o meu cameramenzinho aqui, não faço ideia do que tá acontecendo Ah, hahaha, esse cachorro é muito engraçado Sai, meu Deus, socorro! A gente já matou todo mundo, tá? Vamos, cachorro azul, vamos trabalhar! Não vale, como vocês têm um bicho tão grande? Eu tô com o meu ruim aqui Vocês compraram passes, vocês compraram pontos, é isso mesmo? Foi o Neck, eu consegui encaixar isso daqui Eu não comprei nada, eu peguei emprestado sem pagar Eu sou o gato bombado, eu não compro nada, eu apenas pego as coisas Então eu vou te denunciar Então denuncie, porque eu sou o gato bombado Até a polícia tá aqui Socorro! Alguém pediu socorro? O gato bombado está ao ataque Você só usa a sua cabecinha aí Tem que ser inteligente Meu Deus, cadê o Pompom? Pompom? Ele é um guia na minha aqui Pompom, você é muito pequeno, fique maior Eu não consigo Meu Deus, mas o que é isso? A finha peteiro soltou um peidão Você tá bem? Eu não estou bem, eu estou acabando com privadas malucas Gente, socorro! Tô sendo cercado aqui Ajuda o Pompom, esse cachorro azul troll Bem que eu não gosto muito dele, mas eu não quero que ele seja derrotado por privadas Gente, eu tô com um bicho aqui novo Boa, cachorro! Consegui esse daqui, ó Onde é isso? Ele toca uma música muito ruim de ouvir Que bicho é esse? Não sei Eu esqueci o nome dele, calma É o novo Gente, eu gostei desse bicho aqui É super mega forte É, só que nos nossos ouvidos Dói um pouquinho? Muito Foi mal Tem mais um aqui que eu consigo pegar Boa Cabeça de... Eu acho que é um cachorro de som esse aqui, eu não sei Cachorro azul, vamos trabalhar Bora Vou atualizar meu personagem Eita Todo mundo aí fica tontinho E aí, galera Eita Galera, vocês acharam que o outro era ruim, né? De ouvir Vocês não perdem por esperar esse aqui Ah, eu vou dar um fora daqui Deixa encher Deixa encher de bicho, gente Eita, ele vazou Deixa encher de bicho, gente Deixa encher de bicho Vou mostrar o que eu sou capaz Três Dois Vai Meu Deus, que bicho chato Preparando Ultralaser Gente, esse daqui é muito legal, eu gostei Ou só tem animação voando? Não tem, né gatinho bombado? O meu tem Olha a animação Meu favor Não O meu tem animação até quando cai O meu fica dando bicuda Bicuda, bicuda Bicuda, bicuda Bicuda nos bichos Bicuda nos bichos Cara, tem mais? Deixa eles virem, deixa eles virem que o... Que o Pompom tá na conta Já era! Gente, vamos pro modo hard? Esse daí tava muito fácil Não gostei Esse tá muito easy Eu sou o gato bombado Pofinhos, deixa o like pra gente conseguir ganhar o modo caos Bora galera, tô pronto, tô pronto O bombom tá sempre pronto, né? Gatinho bombadinho, você tá prontinho? Eu tô pronto, Pompom E hoje eu vou te dar uma trégua só porque a gente vai enfrentar os skips Bora lá então Como que vai embora lá? Eu não sei sair daqui É no portal azul E, gente, essa Wave 1 tá meio estranha Olha o tamanho desses bichos, gente Ah, venham Essa Wave 1 já vem com os bichos bem brabo, hein? A habilidade é muito boa Se eles irem todos os Brocentra eu consigo ficar pegando eles só com essa habilidade Venham até mim que eu vou congelar vocês 3, 2, 1 e... Acabou Esse cachorro azul tá muito forte, hein? Tô gostando de ver aí, cachorro azul Hehehe Pra mim ele ainda tá fraquinho Falta comer mais feijão, hein? Eu comi bastante feijão pra ficar assim, sabia? Ah, tudo bem, senhores Eu vou ajudar vocês a chegarem logo nas Waves maiores Porque o Gato Bombado está preparando o modo supremo Ficar aqui paradinho Deixar todo mundo vir em cima de mim Enquanto vocês vão brigando aí Eu sou o mais forte de todos, Rafinha E agora acabou Acabou com meus ouvidos, sim, sim, sim Eu vou te dar energia assim como na série Carregando o núcleo do Rafinha peteiro Agora você está super forte, vai Ah, dá tiro em todo lado Boa, vamos lá, vamos acabar com eles Deixa todo mundo vir em cima de mim Boa Esse também Bicuda, bicuda, bicuda Não consigo abrir umas caixas aqui Me protejam que eu vou abrir Posso conseguir coisa ruim ou coisa boa? Eita Fala pra mim, Rafinha, o que foi essa reação? Tinha uma coisa muito rara de aparecer aqui Só que eu não consegui Todo mundo a mimir, gente Todo mundo a mimir Tchau, tchau Vamos lá, vamos lá, vamos acabar com essas Waves Toma, chute, 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 chute Vamos lá, acaba com eles, Pompão Pode deixar, estou sempre pronto aqui Está tudo sob controle Pompão está detonando geral Gente, desde quando que tem palhaço aqui? Ah, é do multiverso, né? Vou tentar pegar a caixa multiverso, gente Vai Beleza Ah, cabeça de perfuração Não Deixa eles comigo, deixa eles comigo Deixa eles virem para cima do Pompão Já era Eu tenho 600 privadas É, então começou a vir os bravos Bora, Pompão Bora, Rafinha Mas eu quero mais privadas Vou lutar para pegar mais Eu estou só dando fogo nos bichos Vou botar todo mundo a mimir aqui, né, gente? Todo mundo descansando, tá? Eita, nós Gente, ajuda o Pompão Ajuda o Pompão, gente Eu também vou pecar fogo em todo mundo que está aqui Valeu, gente Uhul É, gato bombado, você não é tão ruim assim Não fala comigo não, cachorro Vai para a batalha Uhul Pompão O rei da batalha Como é que é, amigo? Tá com medo? De bichos pequenininhos? Nada de medo por aqui Nossa, congelei eles Daí o gato bombado usou um poder muito da hora Boa, cachorro É isso, trabalho em equipe Galera, temos um Toilet Jason aqui Traz para mim, traz para mim, traz para mim Dica, ele não é acertado por muitos ataques porque ele é muito forte Relaxa, ele já era O Pompão está aqui no meio desses montes de Skibid Ih, eu matei quase a maioria deles agora que eu era Nossa, eu já estou com mil moedinhas Gente, eu vou testar o cabeça de perfuração, me desejem sorte Boa sorte, cachorro Gente, eu acho que não dá certo não, viu? Socorro Vai Necessito ajuda, necessito ajuda Necessito ajuda Necessito ajuda Eu estou com todos os bichos do mapa aí Você está só com um pequenininho Gente, eu tenho que trocar de personagem de novo, não deu certo Aí, consegui Socorro Quase, coitado Aquele é meu Você tem escudo? Eu tenho Pompão, sai daí, você vai sofrer Agora eu quero ver se ele aguenta esse tiro Deixar que a minha vida é de ferro, gente Boa, muito bom, soldados Agora com 800 de vidas só Gente, quanto bicho enorme São tudo do mesmo tamanho que eu Bora lá, gente, atire em mim então Se vocês são bons Ha, 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 ha Eu estou aqui no meio, mas eu gosto Deixe-me comigo também, que eu também tenho fogo Ha, 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 ha Mesmo estando lá no meio sozinho Eu sobrevivi Porque eu sou muito fácil, tia Muito bom, bom trabalho, fez o mínimo O mínimo o que? Sai fora É, você já perceberam aqui no meio o que que tem? Vai morrer já Ah, toma Ah, mas sim Socorro Vou soltar foguinho 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 Soltei foguinho Agora foge Tchau Gente, está difícil já, hein Estou pedindo uma certa dificuldade aqui Socorro, gente Toma Estou cercado, estou cercado Socorro Voltei, gente Sai Ai Mas eu ainda estou ficando cercado Meu Deus Minhas habilidades não estão funcionando mais, gente Ai, estou morrendo Minhas habilidades não estão funcionando mais, gente Me ajuda Ah, meu Deus Socorro Esse daí é forte, Rafinha Esse daí é muito forte Esse daqui é fraco Lindo estrele me mata Esse daqui eu consegui colocar isso para dormir, gente Grandão eu não consigo não, gente Mas eu consigo botar ele para tomar fogo Preparando, tiro 5 mil de dano Cuidado, pompom Cuidado, pompom Gente, eu não estou conseguindo lidar mais, gente Tá muito difícil, pompom Acabou para o pompom Estou conseguindo nem me mexer Minhas habilidades não funcionam mais Eu estou com medo Estou desesperado Estou chorando por dentro Ei, cachorro azul O que? Eu não consigo, ué Para com isso Ainda bem que você já saiu de lá, né Se você soltar fogo Eu também sei soltar fogo Ih, alguém me ajuda aqui Eu vou dar tiro Eu vou dar tiro Eu dou tiro Matei Ei, deixa esse bicho para mim Fogo contra fogo Uou Essa aqui está difícil, está difícil Eu sou o personagem mais forte aqui Que mais dá dano em um ataque Minhas habilidades não funcionam mais Eu não sei mais lidar com essas situações, gente Opa, bastante bicho acumulado e comigo Pompom, para de morrer, para de ser noob Mas eu não consigo mais Você tem dois mil e oitocentos de vida e você ainda morre para bichinho pequenininho Olha o tamanho dos bichinhos em cima Vamos lá, cachorro azul Vamos lá, cachorro azul Chocou Chocou Vou usar meu martelo Vou usar de novo Vou usar minha lâmina Vou usar minhas armas de ombro BUM Quer saber? Eu vou soltar fogo em todo mundo Ai, o laser do gato bombado Perdemos Não acredito Todos os jogadores foram eliminados Eu perdi Gente, a gente perdeu A gente perdeu Galera, eu descobri uns mods muito tops de Friday Night Funk E olha o primeiro deles Olha só para essa coisa aqui Que coisa mais linda A gente vai jogar no mod de bambu Gente do céu Que bambu é esse? Oh my god Tá, a gente está em uma viagem com o Gabriel Bambu O Bambu está pedindo para colocar uma música mais alta O Bambu está pedindo para colocar uma música mais alta já que A gente vai ficar aqui por um tempo A gente é o Opila Bird Não, não somos o Opila Bird Nós somos o... É a água viva aí que eu esqueci o nome A água viva laranja Cara, olha para o cara desse Opila Bird Ele está assim, ó Caraca, que massa Enquanto isso, o Naminabo está correndo atrás de gente que nem um maluco Isso é como se eles estivessem conversando É um diálogo entre o Bambu e essa água viva aí Cara, eu quero ver quando que o Opila vai começar a cantar Será que isso vai acontecer? Vou louco Você pode calar sua boca por um segundo para mim poder focar na estrada? Valeu A gente está aqui há muito tempo A gente deve conversar um pouco Eu estou certo Opila Daí o Opila falou Eu acho que é uma Gabi vai ficar na água Gente, sério, eu esqueci demais o nome dele Eita, quanta seta Caraca, que maneiro Ô cantor Você não vai parar de coçar o ouvido não, cara? Então, cantor, quando a gente vai chegar nesse lugar chamado Praia? E a água viva ficou brava Mano, Opila Bird é o melhor de todos, gente O que aconteceria se esse água viva, o Opila e o Bambam fizessem uma banda? Eita, quanta seta Tomei até um susto agora, gente Eu estou sentindo que o Cobol vai vir daqui a pouco, hein? Preste atenção na estrada E eles bateram o carro, vem na hora que ele fala isso Vixe, galera Gente, eles bateram feio o carro, hein? Aí, acabou Que louco Pomei, o que você está fazendo aqui, Pomei? Eu já gravei você, Pomei Você pode sair daqui Obrigado, Pomei Pro nosso próximo mod, a gente vai jogar o mod de Roblox com Friday Night Funkin' Olha só que bonitinho Olha o cara que está tendo o olho aqui em frente Que isso, cara? Eita, esse mod é difícil, hein? Cara, ele faz o barulhinho da comidinha, gente Que bonitinho Cara, esse mod está muito massa Será que esse abrilho desse cara aí não vai descer não? Eu estou vencendo ele na batalha Olha só a posição que a gente fica Eita bandeira, Girlfriend Que eu nasci Tá bom? Então, né? E agora, pra onde que esse cara ali no fundo tá olhando? Desculpa, mas você não vai vencer do incrível Boyfriend, cara O Boyfriend tem muitas horas de Black Streets Muitas horas de Build of Old Do joguinho das Abelinhas e Blade Ball Você não vai vencer dele, cara Como que os donos desses mods pra ler Night Funk conseguem fazer as músicas tão legais assim, gente? Acabou Ae, caraca Foi muito massa esse mod de Roblox, mano Agora, galera Nós vamos batalhar contra um dos personagens mais fortes dos animes O Saitama Será se o Boyfriend conseguirá derrotar o Saitama na batalha? Ai, como assim já começou? Vamos batalhar contra o Saitama Ué, ele... Eita, você não vai cantar não, mano Peraí, deixa eu recetar essa música que deu tudo de errado aqui, sabe? Pronto, agora vai Ué, Saitama, você tem que cantar também, cara Ué, Saitama, você tem que cantar também, cara Ué, Saitama, você tem que cantar também, cara Ué, Saitama, até agora você tá sendo derrotado, hein, cara Ó, você tá ali no cantinho o tempo todo Ué, mas é só o Boyfriend que canta, gente Que isso? Eita, quem é esse? Ah, um carinha Eu esqueci o nome dele também Caraca, gente Ah, não, mano Sério isso, cara Ele começou a cantar, ele tossiu E ele derrotou eu e a girlfriend Ah, não, mano Eu não aguento isso É, gente, só dá pra preferar menos que isso do Saitama, né? Agora, galera, esse mod aqui É pra quem gosta de ficar andando de carrinho Naqueles mapas de Roblox, sabe? Olha só que maneiro Como que eu faço isso? Eu não posso deixar minha velocidade menos que... Mint Como que eu mantenho minha velocidade, meu? Ah, eu não posso errar muito a seta, entendi, bora Ué, mas tá diminuindo o tempo todo Que difícil Caraca, gente Essa música vai ser difícil, hein? Bora, tô acompanhando, hein? Tá, peguei o jeito, gente Bora Isso, ele é muito rápido Caraca, gente Essa música é muito boa Trinta e um de velocidade, bora Trinta e sete de velocidade Passei o noob, gente Agora voltou ao normal Agora não é mais corrida Agora é só acertar as setas Que louco, gente Uhuuu 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 Vencemos Contra o próprio Vai ser muito bom Olha só Olha só pra essa música Mano, a gente tá dentro do desenho, galera Qual que é o mais diferente pra eu parar aí? Ele para em todos os lugares, né? Não pode me perguntar Música Ó, até agora não veio o combão, então acho que vai vir ainda Música Ah não, mano, apertei R Aí, gente, voltei onde eu tava Dessa vez não vou apertar R sem querer, tá? Música 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 Ouuu Gente, que massa Música Boyfriend, não dorme, Boyfriend Música Música Cara, às vezes ele fica com um sorriso meio assustador, sabe? E eu esqueci de apertar até conserto Música Música Olha pra cara desse bicho, galera Olha só pra isso Música 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 Esse mod aqui tá muito bem feito Música 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 E aí? Ah não, Boyfriend foi pego pelo guy Que da hora, mano! Que mod legal! Música 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 Será que eles ouviram também? Não é possível. Aí o time todo vai ficar em volta do boyfriend, coitado. Ele precisa da girlfriend pra ajudar ele. Olha o roxinho lá. Ai, que fofo. Ah, mas o roxinho é muito fofinho, gente. Ele nem é um monstro assustador fioso, não é? Porque é uma porcônia gigantesca. Ele é fofo. Olha o vermelho. Chegou o mais maluco de todos, o cientista vermelhão. O cabeça de bola 3. Cabe... Ah, não. A bola 3 da sinuca é vermelha. Se eu não me engano é, não sei. Caraca, a viada tá sabendo. Eu acho que é. E agora, o que o boyfriend vai fazer? Sozinho. Com o outro do mundo. Oh, peguei aquele bombão, hein? Oh, oh. E agora, Dudu? O babão hoje tá babando lá, ó. Ele tá babando. Ih, ele tá soltando pum na caixa lá, ó. Tá saindo gászinho do lado da caixa. Não, tá soltando pum. Olha lá o gászinho lá, ó. Gente, não é pum, gente. Ele tá soltando pum de medo. Funk time. Ué, cara, vai ficar assim... Ei, por que tá escrito funk time na caixa? Porque eu era do funk. Ah, tá. Ah, tá. Eles ficaram três dias lá fazendo drama, como se fosse começar uma nova música e acabou. Hoje nós temos dois modos incríveis de pop play time no Friday Night Funkin'. E o primeiro deles é esse daqui do Huggy Wuggy. Olha que fofura. Olha o Huggy Wuggy lá atrás. Olha o modinho dele, hein? Tipo, um parkizinho. E esse tem uma carinha. Normal. Tipo, mais assustado, mas normal. Tem um hardinho. O hard é maluco. Capítulo 1. Venha para a fábrica. Faça um amigo. Sem mais abraços. Vamos lá então, né, gente? Coloquei no hard com a carinha assim, ó. Ah, é fofinho. Peraí que eu tô muito enferrojada. Olha ali os fuzes. Jogaram água em você. Olha o fuzes ali atrás. Verdade. Tem o trick lá também. Tem o inimigo do trick. O Hank. Espera. O que? Será se eles entraram pra fábrica do pop play time? O que? Ah, não tá muito hard com aquela carona, não, hein? Cadê aquela cara de maníaco, Hug Young? Daí ele chega na próxima... Não, olha essa musiquinha. Pois é. E ó, e ó. Aí na próxima música ele chega... É uma moto. É uma moto tentando funcionar. Tem mais uma música? Eu acho que tem, não tem? Não sei. Se eu não me engano, esse daí são duas ou três músicas, será? Não lembro. Eita. Eita. Pô, até que eu não tô tão... Tão... Pra quem tá há quantos meses sem jogar, pai? Ó, o último vídeo não faz tanto tempo, né, galera? O último mod de Friday Night. Galera, desafio sendo lançado a partir de agora pra vocês mitos e mitas do nosso Brasil e do mundo todo também. 21 segundos pra acabar a música. Quem consegue clicar no like com essa parte do dedo antes de acabar os 12 segundos que tem a partir de agora? Ó, Louto, eu acho que todos os vistos conseguem, hein? 5 mil pessoas conseguem, Dudu? Será? Eu acho que sim. 3 segundos. 2, 1... Pô! Boa, galera. Quem conseguiu, show de bola. Valeu. Quem não conseguiu, deixa assim mesmo, ó. 3 minutos e 41 de música. Eu já tô vendo que essa música vai ser daquelas. Meu amigo. Mano, olha esse hang-hang, cara. Eu tô vendo que vai vir o combão. Já tá vindo. Lá vem o piripaque do Hugzinho. Calma, Dudu. Pior ainda está por vir. Eu sei que tá. Eu tenho certeza que tá. Pô, pior ainda tá por vir, galera. Deixa chegar o Banzo pra gente ver o que vai acontecer. Banzo? Deixa eu chegar o mod do Banzo pra gente ver. Olha. Cadê o Hug? Você não tem noção do quanto tá sinistro o mod do Banzo. Tá muito difícil. Olha o Hug rebaixado. Tá tendo piripaque o bichinho. Rebaixada, rebaixada. Olha só. Ai, meu Deus. Tô vendo. Chegou a hora. Agora. Faticazinho. Faticazinho. Aê. Aumenta. Continua o pacizinho. Vai ter uma tecla que não pode apertar do abraço. Sei lá, tipo. Pois é. Podia ter, né? Aí se tivesse, você ia falar. Oh, não acredito que tem tecla que não pode apertar. Eu nunca falo isso. Segunda música deu boa, galera. Ah, não tem terceira, mas tá muito boa, gente. Esse mod ficou muito top. No segundo mod de hoje do Banzo, olha esse trem lá atrás. Olha esse olhinho. Banzo. Deixa eu ver se não tem, tipo, um insano, né? Vamos lá. Parece o olhinho do impostor. Foi. Pressione as notas de acordo com a sequência. Pink, ciano, ciano, pink. Eu não sei. Peraí, deixa eu colocar o banho. Mano, que troço impossível, cara. Peraí, vamos lá. Isso é muito difícil, galera. Quem te chama? Ah, morri. Cara, é muito difícil, galera. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Opa. Opa. Eu acabei. Peraí. Completou. Aê, cara, eu consegui. Depois de um tempão tentando, finalmente conseguiu. O titano de remé apareceu com um novo upgrade na série do Skibber e Toilet. E eu criei ele no build com a cauda gigante que se move e eu vou usar esse poder para trollar meu amigo até ele parar de me incomodar. Que isso? Que isso? Que isso? Que tal branca a água? Ah, eu não sei. Eu cheguei aqui e já estava desse jeito. Ah, isso aqui é novo? Que negócio é esse? É a minha primeira vez que eu vejo isso. Eu já sei o que aconteceu. O dono do jogo me contou que o jogo atualizou, você acredita? Atualizou? E que é isso aqui? Atualizou. Que negócio é esse? Fui eu que fiz, é um bug. Ah, que tal hora. E tem como, tipo, tampar metade da água, é isso? Uhum. Esse é o máximo que dá para ir? Sim. Que tal hora. E tá, beleza. Mas por que você fez isso? Não entendi. Fica lá. Vai acontecer uma coisa legal. Tá, tá bom. Ela muda de cor. Uh, da hora. Ô, Rafinha. O gato bombado, que negócio é... Esse cachorro é muito, muito bobinho. Muito legal mesmo, você me jogando para fora do mapa, né? Aham, aham. É, o gato bombado, espero que eu vou fazer com ele. Nossa, acho que passou uma mosca aqui. Meu Deus, essa mosca é muito ruim de mira. Sabia que tem uma coisa chamada arpão? Não tem, não. Trolado, eu sou o gato mais lindo do mundo. Boa, você pegou ele. Agora que ele está parado, eu consigo acertar. Vai. Que isso? Não. Não, 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 não. Boa, Rafinha, leva ele embora. Vai. Vai, leva esse gato bombado malvado embora. Não, eu não sou malvado. O que é isso? O que é isso, meu Deus? Ah, meu Deus do céu. Isso, deixa ele lá. Rafinha, tem alguma construção muito grande agora para pegar esse gato bombado? Tem. O que você tem aí? Põe aí uma das suas maiores construções para a gente poder pegar ele. Tá bom, eu tenho o meu titan-dium-man. Não, o que é isso? Titan-dium-man. Meu Deus do céu. O que é isso que está acontecendo? O que é isso que está expandindo? Nossa, olha o tamanho. Meu Deus. Que da hora. Esse daqui é o nosso titan-dium-man. Gato bombado, recomendo você sair daqui, gato bombado. Porque se a gente pegar você, a gente vai jogar você fora, gato bombado. Eu sou mais forte do que esse titan. Ai, meu Deus. Deu ruim aqui. Rafinha, mostra aí o que esse titan faz. Vamos vencer o gato bombado. Gato bombado, bora. Olha aí, ó. Meu Deus, ele tem um rabo, o Drillman. O que é isso? Meu Deus. Quer brincar? Vamos brincar. Por que o seu rabo mexe e o meu não? Ué, cadê o meu rabo? Pega o gato bombado. Você não tem mais rabo agora. Eu que peço. É o quê? Eu vou derrubar seu titan, rapazinho. E agora eu vou mandar. E eu sou ele. Pode atirar, atira. Agora fala. E eu posso atirar? Atira nele, vai. Drillman, usa seus poderes dele. Meu Deus, por que o rabo desse Drillman está se mexendo? O que é isso? Vai embora daqui. Não, o que é isso? Você pegou ele. Boa! Você pegou esse noob. Joga ele fora. Ah, errou. Ruim. Ruim? Eu te peguei. Só que agora o meu tio do teu leguado vai brincar. Não, não, não. Eu não. Eu estou preso. Ele me prendeu. Ele me prendeu. Ele me prendeu, Rafinha. Por favor, me ajuda. Se prepara para ficar preso para sempre. Ele me prendeu. Ele me prendeu, Rafinha. Me ajuda. Socorro. Eu saí. Não vai sair, não. Já saí, já. Entendi. Não, não vai pegar. Não vai pegar. Você está preso. Não pode mais sair. O que é isso? Usa a habilidade dele, Rafinha. Vai! Eu vou acabar com você. E nada pode me impedir. Esse título é mais maior do que tu. Como assim? Eu sou maior, claramente eu vejo isso. Eu estou com a câmera perto e me vejo maior. Tá, então olha para ele. Está longe? Então eu sou maior. Mesmo ele estando mais longe, ele é mais maior. Não, como assim? É impossível. É impossível para você. Porque você não aguenta a verdade. Gato bombado noob. Eu não sou noob não. Você que é? Noob bombado. Ativo PVP? Eu não. Vou embora daqui. Eu vou embora daqui. Tchau. Ih, gato bombado medroso. Ah, você nunca vai me pegar. Eu sou o rei das montanhas. Gente, meu título de filme não está funcionando, mas eu quero... Mas eu quero convidar vocês para fazer uns testes aqui com ele, sabe? E esse gatinho bombadinho aqui não quer colaborar, então eu vou... O que é isso, rapaziadinho? Vem, gato bombado. Vamos. Não, ele não vai vir. Como assim? Não vai? Você não quer que ele venha com a gente? Não, é porque ele não está ajudando mesmo. Joga a bomba nele. Uaah! Já era. Gato noob, gato noob. Isso foi justo. Vamos lançar? Não, pera eu. Vai ser o gato bombado mesmo, né? Noob. Vai, gato bombado. Você tem cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois... Tem que tirar a ancoragem da cadeira, senão a gente vai ficar aqui parado. Ah tá, pera aí. Vem aqui do meu lado. Tem uma cadeira aqui do meu lado, gato bombado. Meu Deus, muito noob esse gato bombado. O cachorro! Não, não! É! O segredo dele! O segredo dele foi revelado! Eu vi! Você viu? Não, não, não. O gato bombado não é um gato bombado. É um gatinhozinho. Eu sou um gatão bombadão. Para com isso. É um gatinhozinho que controla. Você é muito fofinho, gatinho bombadinho. O gatinho bombadinho, senta aqui do meu lado. Vai, vamos lançar esse daí. Vai, Rafinha! Usa seus poderes de... É pra frente. Isso, tá indo. Tá indo, calma. Gente, é muito legal esse rabo dele. É muito interativo. É muito legal. Meu Deus do céu, esse bicho voa muito alto. Bora! Vamos! Calma, que é muito, extremamente difícil controlar isso. Eu tô vendo. Não é muito, é extremamente... Uou, como assim? Põe ele deitado para ver se ele boia na água. Tá bom. Calma, calma. Tá indo, tá indo. Gato bombado, você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Tudo bem aí, Nubi bombado? Gatinho bombadinho. Fica quieto aí, rapaz. Você tá bem, gatinho bombadinho. Tem outra senta aqui no titan drillman. Vocês querem ele? É, eu tô de boa aqui. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Eu tô indo aí, eu não aperto mais cachorro. Não, não, gatinho bombadinho, você vai... É, eu falei ainda. Ih, tem algumas partes de lasers. Eu ainda falei, gatinho bombadinho. Ainda te avisei, viu? Vamos sem ele, Rafinha. Vamos sem ele. Nossa, o drillman tem uma picareta nas costas. Que legal. A gente tá indo rodando. É normal isso, Rafinha? Eu tô rodando. Beleza, vamos então. Seus peidorreiros, eu vou chegar aí primeiro. Vai nada, a gente tá passando aqui. É, só tá um pouquinho lento, que às vezes dá umas travadas, né? O drillman, ele dá umas travadinhas. Mas ele tá... Ele tá dando umas parafusadas aqui nas... Nos coiso. Nas coiso aqui no chão. A gente tá indo bem, Rafinha. A gente tá indo bem. Relaxa. Tudo sob controle. Gente, eu tô com essa cara de noob, mas eu não sou noob, tá? O Rafinha, ele sabe disso, né, Rafinha? Você é noob, sim. Rafinha, eu queria saber de uma coisa. Por que você tá aí dentro do drillman e eu tô aqui fora? Porque você colocou a cadeirinha lá fora. Ai, meu Deus. Eu não posso sair aí dentro na próxima vez, não? Pode sim. Eu não tô me sentindo muito seguro, não. Eu que vou. Eu que vou ser noob. Então, sabe na barriga, tem um negócio brilhante nele, que é amarelo. Sim. Então, a portinha abre. Você vai ficar lá da próxima vez. Tá bom, tá bom, tá bom. Pode ser. Daí eu vou fechar a portinha, daí você vai ficar seguro. Você vai virar papade gigante. O gato noob não vai vir, não, né? Claro que eu vou. Não tem espaço pra ele. Como não? É, que bom, que bom. Eu sabia disso já. Ou ele pode ficar na minha cauda, que é o lugar mais perigoso. Boa, verdade. Pode ser, então. Vamos lá buscar o gato bombado, que eu acho que eu quero que ele fique na cauda. Eu quero ver ele passeando na sua cauda. Seus peidorreiros. Ô, gato bombado, você é forte mesmo? Eu sou muito forte. Então você vai pendurado na cauda do trio mesmo, pode ser? Eu duvido que vocês consigam me colocar lá. Se você conseguir... Rafinha, coloca ele lá, Rafinha. Posso. Coloca esse noob lá, Rafinha, vai. Ai, esse espinho machuca. Coloca esse noob lá, Rafinha. Vai lá, coloca ele lá. Ei, não encosta nesses negocinhos aqui. Eu vou lá em cima, eu vou pilotar. Eu sou o melhor piloto daqui. Eita, Rafinha, ele quer tomar seu lugar. Ele não vai, eu sou o parkureiro. Eu conheço o parkour pra subir até o meu titã. Ai, ai, ai. O que é isso? É o espinho dele. Ele tem. Ah, vai morrer seu noob. Eu não vou não. Eu sou próprio. Subindo o titã. Eu também subi, eu vou aqui em cima. Eu tô aqui dentro na barriguinha dele. Não, você vai na cauda. Vai lá na cauda. Não quero, eu quero ir aqui. Não, na cauda tem a cadeirinha perfeita pra você. Tem a cadeirinha na ponta da cauda. Na ponta? Isso. Aê. Aê, tá perfeito. Perfeito posicionado. Me colocaram aqui dentro. Boa. Vai, agora é Pompom. Cadê você? Eu tô na barriga. Você tá dentro dela? Aham. Tá bom. Vou colocar uma cadeirinha aqui pra mim. Deixa eu colocar, peraí. Aê, podemos ir? Podemos, vamos. Agora eu vou fechar a partinha do Pompom. Fechei. Pronto, olha o gato bombado ali, ó. Tão me jogando na água. Não me joga na água. Gato bombado, gato bombado. Tá balançando aí, gato bombado? Vai ficar enjoado? Vai ficar enjoado, Nubi? Boa, rapinha. Joga ele pra fora. Socorro. Eu também tô aqui, saindo pra fora. Socorro. Não tem problema, eu te agarrei com o meu arpa 1. Você não vai cair do Titano. Eu tô tomando dano na água. Que piloto mais Nubi? Ele tá caindo, esse Nubi. Piloto nada. Esse piloto é Nubi, ele tá me dando dano na água. Eu não sou piloto, eu sou o criador, eu sou o Builder, não piloto. Balança aquele gorfa, balança aquele gorfa. Esse Nubi. Vai, agora fica aí na água. Morre. Não, não quero. Vê se você é forte, então. Eu sou muito forte. Meu Deus, como que ele tá sobrevivendo? É óbvio que eu estou sobrevivendo, eu sou o melhor. Bate com ele, bate com ele pro lado e pro outro. Não, não, não. Tchau, gato bombado. Seu Nubi. Boa, eu tô muito de boa aqui, ó, penduradinho. E aí, gato bombado, eu sou o melhor e o Rafinha ou você é melhor ainda? Quem é o melhor aqui, hein, gato bombado, agora? Ih, Pampão. Eita, o que aconteceu? Quebrou o meu negócio. Ai, meu Deus, socorro. Eu vou lá na cadeira do gato bombado, eu vou lá na cadeira do gato bombado. Eu vou conseguir, calma, calma. Vai que ainda dá tempo. Que bom que eu tenho asa. Vai que ainda dá tempo. Ai, meu Deus, eu não consigo, eu tô muito lagado, socorro. Meu Deus, gente, socorro. Uma dica, não encosta nas pontas da picareta. Tá bom, ai, socorro. Eu tô caindo do Drill Man, eu tô caindo. Meu Deus, isso aqui tá muito desafiador pra mim. Gente, eu vou passar pra cá. Beleza, eu tô muito lagado, gente. Eu vou passar pra cá agora. Pronto. Acho que agora vai. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Eu caí. Profurando o chão. Eu construí o titano vermelho E galera, ele é simplesmente invencível E hoje o meu desafio é testar a força dele Contra as construções dos meus amigos Será que uma robôzão vai dar conta? Bom, bom, gatão, vem aqui Eu quero mostrar meu novo titano meca E gatão Meu Deus do céu Quero ver se você é maior do que ele Eu sou enorme Olha como eu sou grandão Meu Deus do céu, ele é muito grande Duvido se eu sou maior do que ele Adorei essa construção, Rafinha Ficou muito bonita Não é mais bonito que eu não, eu sou lindo Mas peraí, você já terminou isso daqui? Não Você começou agora há pouco Nossa, mas já está desse jeito em tão pouco tempo, meu Deus Meu amigo, esse cara é muito bom Olha como está aqui dentro da caixinha Cara, que loucura Na cabeça dele É, calma, é que eu vou usar uma asa aqui Manda uma asa pra mim aqui que eu sou ruim Obrigado Cheguei Meu Deus do céu, que bicho louco Você vai ligar a luz dele Ele ganhou um nariz? Que top O que eu faço pra entrar aqui? Acho que você já descobriu Como você entrou? Eu entrei? Eu entrei! Ele entrou e nem percebeu Olha esse cara É, eu vou fazer uma passagem pra vocês entrarem Que pronto, agora sim dá pra entrar Ai, ai, ai Eu tenho medo de mecas, desculpa, eu vou ficar aqui fora Eu vou entrar, quero ver por dentro Calma, eu vou virar o gnome Uau, que gnome eu virava? Que boca tem o asa? Não quer entrar Eu não quero, não Aí, eu entrei Eu não gosto muito de entrar em meca grandão assim, não Eu tenho medo Oh, que da hora a visão daqui de dentro Maneiro Entra aí, gatão Ah, essa é muito grande, né? Eu não gosto de entrar Não gosto dessas coisas, não Não gosto, obrigado Gostei da visão daqui de dentro Bem bonito Olhar Olhar Tá, Rafinha Você falou que ainda faltava algumas coisas pra completar O que falta aqui? Mostre a lista pra nós Pra você, eu não quero ver não Na verdade, vocês não podem saber Vocês vão construir agora Para se defender do meu robô Perfeito Oi, seu cachorro Sai daqui, véi Você bugou eu Sai daqui, cachorro Quem não conhece esse robô É do canal Edgames Que legal Não, Edgames? Pera Sai daqui, cachorro Edward Isso Meu Deus do céu É uma série Não é bem uma série Só tem só dois episódios Que o primeiro é parte 1 E o segundo é parte 2 O fim Ah, entendi Que tem esse robôzão aqui Esse robô é muito legal Vou fazer uma mega construção pra se defender Sai daí, cabeção Bora Eu já tô fazendo minha mega construção Se é que é lentinho Tchau Gente, você tem que ir ao outro time, tá? Eu vou pro outro time Só lembrando Vou pro time vermelho Gatão, você vai ficar aqui no meu time? Ah, eu queria, né? Mas é complicado Eu vou pra lá Tchau Tá, gente Agora eu vou criar Aqui, nessa mão aqui O sistema dos canhões E da outra mão O sistema das miniguns Assim eu vou conseguir Derrotar esses pedorreiros Eu não sou pedorreiro, não Eu vi isso Eu tô escondido Agora eu tenho uma base secreta Meu Deus do céu O que você vai fazer, Pompom? Eu tenho uma base secreta Ué, você tem uma base secreta? Não tem Ah, não preciso de base secreta Eu vou aí farmar, tchau Como assim? Ah, eu vou farmar Você não vai batalhar? Ah, a gente vai batalhar Mas eu vou farmar primeiro Mas por quê? Porque farmar dá mais dinheiro Batalhar não Eu tô aqui super escondido Na minha base secreta Só que ela é meio apertada Eu acho que eu fiz meio pequeno Será que se eu fizesse maior Ia ser bom? Eu acho que seria mais inteligente Você fazer maior, né, ô cachorro? Ah, eu não quero fazer maior Faz maior, cachorro Por quê? Porque eu gosto assim Faz maior, cachorro Confia em mim Não, não Eu gostei de fazer Porque eu achei espaçoso Ai, cachorro Pra cima, espaçoso, né No caso, ainda falta um pouquinho do lado Esses cachorros de hoje em dia Não se fazem mais cachorros Como antigamente Eu sinto falta Ô, cachorro O que você tá aprontando, cachorro? Eu tô aprontando uma mega base segura Ué Ixi, xixi, xixi Não sei não Essa base secreta Você não tá entendendo? É que eu tô fazendo aqui Essa parte aqui E daí eu vou fazer um negócio maior Aqui, ó Cachorro Eu não sei você Mas eu tô indo lá farmar Tchau Você vai embora daqui por quê? Porque eu tenho que farmar, cachorro Eu não quero ficar aqui esperando Você demora muito pra construir Tchau Não, não Eu quero testar o negócio Pera aí, eu Falou Vamos testar Vamos testar o balão Vamos testar o balão Eu vou colocar Uma, duas, três Quatro Cinco Meninas Aqui Deixa eu ajeitar Oxi O que aconteceu com as meninas Que ela tá deitada? Rapaz do céu Chega aí no final já, gente Eu tô muito profissional De construir nesse jogo Ô, cachorro Vem cá É, eu acho que eu fiz um totôzinho aqui Vem aqui, cachorro Eu vou te dar dinheiro de graça Vem aqui Não, não quer dinheiro, não Vem aqui, cachorro Eu quero testar minha invenção nova Eu quero que você dê uma nota pra ela Não, eu não gosto Cachorro Meu Deus do céu Bom, mas Eu tô preso aqui dentro Isso é muito difícil Quebra a parede, cachorro Eu não vou quebrar, calma Eu vou tirar a colisão Toque, toque Calma, calma, relaxe Você entrou Sai daqui, gatão Sai Vem, é só passar pela porta Tá vendo? Vem aqui Eu que fiz essa porta Eu sei Vem aqui Ô, cachorro Meu Deus do céu Peito horreiro Calma, que eu tava tentando ligar o negócio aqui O homem que ligar tentava Calma, deixa eu tirar a colisão dessa parede Colisão dessa parede Isso aqui também Socorro Meu Deus do céu Pelo visto, tá bom aí, né, gente? Vocês estão conseguindo direitinho Pelo que eu tô vendo, tá dando tudo certo O cachorro não quer vir testar Senta aqui, cachorro O que você quer? Senta no banquinho Não, no banquinho de baixo De baixo, cachorro Pula Que banco, que banco é esse? Não tô vendo nada Cachorro Aí, fica Não, cachorro Meu Deus do céu, você levantou Eu buguei É só apertar aqui? Não, cachorro, não aperta nada Você não entenderia Eu buguei Ô, meu Deus do céu Cachorro difícil Eu tô engrilado Ô, mas é difícil, hein, cachorro Aí, aí Ó, eu vou até colocar um bloquinho pra você subir Isso, fica parado Não se mexe Vai, vai, vai Não, não se mexe Calma aí Tô barato Deixa eu ver se eu coloquei certo Não coloquei, peraí Tô barato Tá, acho que deu certo Pula, cachorro Ai Não grudou em você Ativa o PVP Ô, gente, eu vou fazer uma jetpack aqui Ou vocês preferem ser jetpack pra voar? Pode ser com jetpack Vai ficar legal Tá, pula, cachorro Não tá dando certo Tenta pôr um bloco de mel aqui, cachorro Bem dentro do teu torso Pra você grudar Eu nem sei o que é bloco de mel É isso aqui, ó É quando você clica, ele some É bloco de manteiga, gênio Manteiga, mel Ele cola O importante é que ele cola No meio de você, na cadeira e nos balões No meio Tem que colocar o mouse dentro de você e clicar O que vocês estão fazendo aí? Não tô conseguindo Meu Deus, esse cachorro é muito noob Coloca o mouse no meio, cachorro Não, em você, dentro Dentro Ele tem que encostar em você, na cadeira e nos balões O pão-pão, ele é pequeno Vamos, meu filho, dá zoom É só você dar zoom na câmera e olhar pra baixo Quando ele dá zoom, ele não fica Eu só consigo ver daqui de cima Cachorro, olha o que você tem que fazer, ó Literalmente isso aqui, ó Se liga Você tem que posicionar teu clique de um jeito Não, eu não quero mais Olha, cachorro Cachorro Olha pra mim, olha pra mim Eu não quero mais Olha pra mim, cachorro Não, eu não quero Cachorro, olha pra mim Tá olhando? Nada me convencerá Tá bom, eu vou lá fazer dinheiro Tchau Cachorro, olha pra isso Cachorro, adeus Você fica criando essas suas engenhocas aí Mas esquece do objetivo Eu já tô no final do mapa, cachorro E o objetivo? O objetivo é ficar rico Ai, meu Deus do céu Então fique Ali não sabe o que é o objetivo O objetivo é ter dinheiro Mas esse que é o ponto Eu já fiz a minha engenhoca pra fugir do Rafinha Não é fugir, você tem que enfrentar Não, mas eu não vou te enfrentar, não Você tem o meca Não, meu negócio tá indo embora Você pode enfrentar o Pampão Ele tá fazendo um quadrado lá Você pode quebrar o quadrado dele Rafinha, me ajuda eu Ai, como é bom ter dinheiro, din din Meu negócio tá indo embora Muito din din Muito, muito, muito Gente, já era Perdi minha base Here comes the money Mano, 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 mano Você não quer me ajudar aqui não? Mas tá bom, tá bom Eu te ajudo Só porque você pediu Eu perdi a minha base Meu Deus do céu Eu perdi ela Tá bom Ó, cachorro Eu tenho uma ideia aqui pra gente resolver isso de uma vez Tá bom? A gente vai fazer uma base aqui bem diferente Pra poder derrotar o Rafinha Porque ele tá muito forte Pode ser O que eu vou fazer aqui é uma coisa não antes vista pela ciência Tá bom Meu Deus do céu Ele vai fazer uma coisa muito absurda Calma, calma, calma Vai dar tudo certo Você não tá pronto Porque você vai ver agora Tá pronto? Não tá pronto Então, exatamente Você não tá pronto O que a gente vai fazer aqui É uma coisa que é feita pra derrotar a Meca, entendeu? E o Rafinha não analisou esse ponto Então hoje ele vai perder Vou não Vai O destino me disse que vai Porque na realidade você vai perder Perfeito Consegui encaixar o primeiro bloco aqui Essa parte é muito importante, Pompom Vamos testar pra ver se deu certo É, deu muito certo Calma, esse é o objetivo Ah, esse é o objetivo? Se liga, se liga Você vai entender Agora, o que eu faço? Agora eu coloco aqui uma cadeira Ixi, meu Jesus amado Calma, calma Não é pra jogar nós Ixi, a cadeirinha foi embora Ixi, você jogou a cadeira fora Cachorro, para de ir embora Por que você fica jogando as coisas fora? Eu não tô jogando nada Eu sei que não sabe se eu tô na cadeira Bora, eu sou assim, Gatão Ó, isso aqui foi só um teste A gente já sabe que vai dar certo Tá bom? Que vai dar certo? Isso daí deu certo? Sim, deu certo Foi um teste Esse que é o ponto Por que você tá colocando um pistão? Isso aqui não é Minecraft não, cachorro Meu Deus do céu Galera, esse cachorro não confia em mim Então hoje eu vou mostrar pra vocês Como que resolve esse problema Meu Deus do céu Cachorro, você tá muito Tilele da cuquinha É isso que você tá Vou botar essa mola aqui pra cá Cachorro, não é pra pôr mola aqui Outraboss com quase pronto Não é mola Tá pronto, Outraboss? Nós estamos aqui Não é mola, cachorro Calma, véi Tá fazendo, seu mola Eu tô fazendo aqui uma construção Pra salvar nós Mas você não confia em mim Cachorro, por que que você soltou Um rojão, cachorro? Bonjour Não é pra soltar rojão É desse Mas que cachorro mais teimoso, galera? Calma, cachorro Calma, eu vou te mostrar Como que resolve esse problema Que a gente tá tendo Já que vai ser o R Pra atirar Vou te mostrar como que resolve E faz esse problema Você tem que ter um pouco De paciência e criatividade Pra poder resolver essas coisas Por isso que eu tô aqui hoje Pra te ajudar Entendeu, entendeu, entendeu Você entende isso, cachorro? Paciência envolve você mesmo Exato Eu sou incrível Ah, tá bom Eu sou um exemplo de paciência Tá bom, cachorro? O que? O que você tá fazendo aí Que você não tá me ajudando? Eu tô assistindo, mas Você quer que eu faça o quê? Exatamente, muito bom Você treinou pra esse momento Eu tô percebendo isso agora Quer que eu piore? Quer que eu pera tudo? Não, se você encostar na minha construção Você vai pra fora dela em um segundo Tá bom, tá bom Perdão, perdão Tá bom, tá apertado Ó, cachorro Agora vem a parte importante Você vai sentar aqui Aqui aonde? Ali, ó Coloquei um bloquinho ali Eu não sei como que você vai fazer isso Mas sei que se vire Ai, meu Deus do céu E eu vou sentar aqui Vai, vai, vai Tá bom Tô pronto Beleza E caí, tá bom? Tô aqui Você promete que você não vai sair Prometo que eu não vou sair Se você sair Aí você vai bugar tudo Relaxa, relaxa Beleza Vou criar uns foguetes aqui nos ombros dele Tá, cachorro Se prepara Me lança mísseis Tô pronto, tô pronto A gente vai fazer a parte mais delicada disso aqui Tô pronto, tô forte Tô forte, tô pronto Tô fraco, tô forte Tô forte, tô pronto Perfeito, é isso que eu gosto de ouvir Agora eu vou colocar um botão aqui, ó Que a hora que a gente levantar Vai ser louco Só que isso aqui Não pode ligar nisso aqui Senão vai dar ruim Agora deixa eu salvar Aqui Beleza Agora dá gol Gol? Meu Deus Calma Até agora tá tudo bem Tá tudo certo Beleza Isso aqui é normal, né? Sim, é normal Tá bom Melhor a gente dar o fora daqui Que o titã tá quase pronto ali do lado Ele vai morder a orelha nossa Tá, vamos testar aqui, cachorro Testar o quê? Vroom Não A gente queira pra morrer do mapa Tá tudo certo, cachorro Deu certo Olha o dinheiro que a gente Isso não é certo? Sim, deu certo, cachorro Só não controlei direito Mas você viu que é controlável É fácil de controlar 32 de dinheiro, gatão Ó, Pampão Dessa vez eu vou te mostrar a versão hiper melhorada Tá bom Mas isso daí vai defender a gente do gigante ali, né? É óbvio que vai, Pampão Por que eu não defenderia? Isso aqui é lendário, é épico Dessa vez eu vou colocar pernas de meca Pampão, tá pronto? Põe pra lançar, Pampão Fogo Beleza Ô, Pampão, esqueci de tirar a cadeira Mas tem problema Tá certo assim também Vocês já lançaram? Aham Olha só Meu Deus, olha isso Eu nem tô pronto ainda Não, mas não tem problema Eu fiz um Mega Strider Ele anda, literalmente Que que é isso? Meu Deus do céu Oh, filha Agora a gente vai mostrar pra você o que é velocidade Você está pronto? Não Socorro Catão tá maluco Ah, só pra avisar Eu consigo fazer esse Strider e mover as perninhas Mas eu não E eu fiz desse jeito Porque eu sou noob, hein? Então é nóis Meu Deus Tá bom, Pampão Vamos cortar essa parte de ficar trolando aí E vamos lá ganhar dinheiro Enquanto o Rafinha tá ocupado Somos visionários, Pampão Temos que agir como Taos Vem, Pampão Como Taos Vem logo Vem ganhar dinheiro, ficar rico Senta aí, cachorro Vambora Pode lançar Cachorro, se prepara Não voando peças e dinheiro aí Que não vai durar por muito tempo Você já vai perder pro Rafinha Então, cachorro Esqueci de desligar o bloco de manteiga Quando eu tive a alavanca, deu ruim É... Eu tô voando sozinho Tá bom, cachorro Tentativa número 325 Agora vai dar certo Dá uma percebeu Tá tudo certo Não precisa ser dramático É, tá bom Vem, cachorro Vem, dinheiro 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 não se faz Eu tô indo Eu tô indo Acelera o processo Acelera o processo Ah, Rafinha Vai logo Eu não aguento mais o gatão Pelo amor de Deus Eba, Rafinha Pode demorar Bora, cachorro É, eu vou demorar bastante aqui Com o sistema que eu tô demorando Pra fazer aqui Pode se divertir aí, Pampão Cachorro Vamos fazer dinheiro Dá um yes Oh, cachorro Eu nem sentei Oh, mas você é um cavalo mesmo Senta aí, cachorro Fica parado Tô parado Calma Meu Deus, pula na água Não dá dano Ah, é verdade Vamos, cachorro Vamos ganhar dinheiro Eu vou Ou se já ganharam de uma batalha de construção de mim Acho que não Mas a gente vai ganhar dinheiro Gente, deixa o like no vídeo Pra gente conseguir chegar até o final Meu Jesus O mel Ih, cachorro Meu Deus do céu Bom, cachorro, eu tô vivo É isso que importa É o que importa Eu não tô mais vivo não, cachorro Tá, cachorro, eu tive uma nova ideia Você vai me ajudar a testar ela Porque você é muito Não, eu não quero mais Não, você é um cachorro inteligente Eu gosto de você Não, eu vou ir Vou ir Cachorro As melhores invenções Elas surgem Sabe a partir do que? Dos testes Das falhas Eu não quero mais Cachorro Faz parte da ciência Você não tem opção Você tem que lidar com isso A evolução requer sacrifícios Eu gosto de terminar, né Hoje a gente pode testar você Graças a Deus Não, não tá não Relaxa Rafinha, pode levar mais tempo aí Tá suave Ah não Eu tirei o negócio É, o cachorro Você já percebeu que vai levar mais um tempinho, né Ainda bem que eu tenho salvamento automático O cachorro tá fingindo que tá FK Que coisa mais feia Cachorro Cachorrinho Eu não aguento mais Cachorrinho Para Que lindo Tô sofrendo Vem cachorrinho Cachorrinho, vem Eu não quero mais Miau, miau Cachorrinho, eu vou ficar pequenininho igual você Pra gente aproveitar esse momento ali Que a gente vai entrar na nave E a gente vai muito longe E tá tudo bem E posso ir longe? Eu sei que você vai se divertir muito, cachorro Vai se divertir muito Esse é um momento feliz De alegria Você entende isso, né, cachorro? A alegria faz parte da vida Dos testes Todos os momentos mágicos que são Cachorro Cachorro Mas que cachorro mais mal educado Que não responde os outros Cachorrinho Me responde, cara Cachorro Cachorrinho Cachorrinho Ô, cachorrinho Vem cá, cadê esse cachorro? Ele não me responde, velho Eu não quero mais Momento de brothers Momento de brothers, hein? Não, eu não sou seu brother Vem cá, cachorro Por favor Boa, cachorro É isso que eu gosto Quando você é brother, tá ligado? O cara fez um rolinho Primavera, mano Calma, cachorro Essa não é a parte importante do teste Marquei esses dois Agora eu vou marcar esses outros dois A parte importante é que a gente tá indo lá Ver como que tá a construção do Rafinha Ele nem vai perceber Olha só O Meca Que bom que o Rafinha não tá vendo a gente O que é isso no chão? A ratazana indo do lado do Rafinha Ativando bomba atômica Bomba? Tem uma bomba aqui dentro? Tô brincando Não tem não Calma Ai, susto Pronto, a gente chegou no lugar que a gente queria Agora a gente vai subir aqui Ixi, é muito alto É, cachorro Eu não quero ficar aqui não É uma Meca muito assustadora Tchau Eu desisto Não, você não desiste não Cachorro, por que você desiste tão fácil das coisas? Não pode desistir Você tem que insistir Você tem que ser um exemplo Mostrar pras pessoas que a esperança está em até os momentos mais pequenos Mal educado esse cachorro Pompom Sua felicidade vai voltar Não vai não Você vai eliminar o gatão Ele tá acabando Já acabou? Não Mas terminei agora Meu Deus E o gato bombado vai ser minha vítima E o gato bombado vai ser minha vítima Gatão, pelo amor de Deus Ele tá irritando muitas pessoas Como assim a gente tira daqui se eu não queria andar comigo até agora? Então ele vai ter o seu direito Tchau, gatinho bombadinho Me tira daqui, por favor Tá bom Pera aí então Ó, senta aqui nesse bloquinho aqui, ó Tá, fica aí Meu Deus Por que que eu tô assim? Confia em mim Relaxa Vai, você consegue Se prepara Tá pronto? Robô de lançamento Robô de lançamento Tô pronto Ixi, deu uma falha aqui Pera aí Deixa eu sumanar de novo Ah, pera aí Só funciona com o meu corpo grandão Pera aí, Pompom Eu já vou te salvar Gente, ainda não tô pronto não Ah tá Então dá tempo, Pompom Fica tranquilo Dá tempo do Pompom ser irritado de novo Tá bom Não, mas eu não vou irritar ele Dessa vez eu vou salvar ele Ele vai ficar feliz Achorro Senta lá no banquinho de cima Tá bom Fica aí Como eu tô vendo que você tá sofrendo muito Eu não vou mais fazer você sofrer Eu vou te salvar Robô pronto Robô pronto Tá, Pompom Não tem muito o que fazer Vambora Meu Deus do céu Eu não sei o que tá acontecendo Mas eu tô com muito medo Bom, Pompom A gente chegou num lugar bem importante Como você pode perceber E só nos resta Meu Deus do céu A gente atravessou a parede, eu acho Ah tá, deu certo Desce aí, desce aí Vem cá, Pompom Segura, segura, pula Segura, pula Dá pra gente chegar até o final sem morrer Só não soltar pulo, Pompom Gente, minis erros aconteceram Eu morri Por que você morreu, Pompom? Não era pra isso acontecer Tá engraçado demais Mas tá errado Oxi Ô, Rafinha Como tá a construção aí Que o Pompom tá se divertindo muito Eu tô até com pena dele Deixa eu pegar meu bolo aqui De gente rica Pode vir Meu Deus, você acabou isso aí? Eu não Está vendo que está pronto? Vamos Acho que você pode puxar aquela mega construção sua Porque isso aí vai ser meio complicado Ou então a gente usa isso aqui, ó É melhor usar esse daí Porque a minha mega construção foi voando pro espaço Ah tá, pode crer Deixa eu pôr um assentinho aqui bonitinho pra você ficar Todo tranquilinho, calminho Ah tá, você já tá Ah, então Olha a boca Meu Jesus amado Eu não consigo dirigir Oxi, meu Deus do céu Calma aí, Rafinha Fogo, fogo Qual foi? Ai, ai Ai, ai O gatão ficou Ih, o gatão Ih, revelou, revelou, revelou Revelou nada não Ih, revelou Eu tô vendo, eu tô vendo Não Não Tô vendo Eu tô vendo o gatinho ali dentro Ah é, você vai me zoar Então você vai ficar aqui sozinho Não, não, não É assim, fica quietinho Você quer ir junto? Mimim, quero Tá bom Então senta aí Tá bom Silêncio, não me atrapalhe Ih, mó, 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 mó Ih, mó, 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 mó Pera Qual que eu botou pra voar? Meu Deus do céu Poupão, o que você fez? Não Qual que eu botou pra voar, gente? É uma boa pergunta Gente, esqueci de colocar jetpack Alguém me ajuda Ixi, meu Deus do céu Vou aproveitar que ele errou Jetpack e vambora Vambora daqui Vamos dar fora daqui Vambora Gente, eu tô pronto não Esquece, esquece, esquece Perfeito, ele tá pronto Vambora Bora, ele falou que tá pronto Então bora É, o que importante é isso Caraca Ligando, ligando Bum Gente, eu não tô pronto Perfeito, ele tá pronto Bora Mano Beleza E vamos Mano, catbombado Eu vou te vender na loteria Por que você venderia? Eu sou lindo Eu vou jogar você fora de casa Que você tá irritando muito Eu não irrito ninguém Eu sou lindo Ué Vambora, vamos ficar rico Oi Alguma coisa errada aqui Aê, mei Tchau, cachorro Vou ficar rico aqui Tchau O quê? O boss está pronto Tá pronto, Rafinha Então vamos testar esse negócio Pode vir Que o pai tá on Tá, peraí Deixa eu só ligar aqui Primeiro a construção Porque ela não tá ligada Bora, cachorrinho Bora Vambora Você não peida não, hein, rapaz Vem aqui Se você peidar aqui Ixi, meu Deus do céu Vamos lá, cachorro Disparar Fogo Cachorro É nele Eu quebrei a cadeira Foi sem querer Meu Deus do céu Vamos atacar ele Rápido Você tá careca Eu tô, né, você me deu um tiro Vocês não têm força o suficiente para me matar Fogo no Meca Espera aí que nós resolve isso rapidinho Fogo no Meca, rapitos Vai dar tudo certo Ei, eu não gostei disso Pum Quer ver, ó Esse aqui, ó Esse aqui vai ser encheio Bem na boquinha Nossa Errou Eita Como o menino dizia Tchau, Pompão Meu Deus do céu Vambora Vambora daqui Sai fora Socorro Peraí Um tiro aqui nele Toma Ixi, ele tá errando Ele tá errando Vambora Rápido, Pompão Foge Esqueci que eu tenho pra voar Final Meu Deus do céu Esse Meca é muito Eu também sei fazer Oxi Isso não vale Você tirou meus canhões Agora você sofrerá Tá bom Ixi, meu Deus do céu Ele desvia de tudo Ô moço Não pode desviar de tudo Senão é roubado Toma Ixi Não vai matar eu não, hein Eu sou o desvias Vem aqui que meus bracinhos Vai te acertar Eu vou te destruir Não Minha arma não Toma Ai Cadê o Pompom? Eu vou te dar um chute Ô Pompom, cadê você? Por que você não tá me ajudando? É Porque eu tô aqui na terra Ô Pompom Vamos parar de ficar na terra Vai pro espaço, né Faz alguma coisa Chama umas naves Pra invadir a terra Eu não consigo fazer nada Por que não? Porque eu tô aqui na terra Meu Deus do céu Esse cachorro é muito troll Ô cachorro, vem logo É só isso de você? Vambora então Vai gatão Eu vou te destruir rapazinho Quer ver? Fogo Se liga Pompom Pompom não Eu tiro era nele Eu tirei pra trás Eu tirei lá Seu cavalo Não era nenhum Olha só Ele não tá acertando Vambora Tchau Vai, vai, vai Acelera Deixa eu só dar um tchauzinho pra ele Uma última vez Rafinha Como assim tchauzinho? A gente vai embora Não quer mais diálogo não Tchau Ixi, meu Deus do céu O cachorro virou patê Não Meu Deus, não Minha novinha É, já era Eu vou embora daqui Eu vou fugir Nem que seja a última coisa que eu faça Ah, meu motor tá falhando Socorro É, o Pompom acabou não dando muito certo aqui não Infelizmente É, já era Falou, falou, falou Tchau Vou embora daqui Não aguento mais não Seus fofinhos Vídeo acabou Fica com Deus Tchau Tchau Você achou os dois Rafinhas no esconde-esconde? Eles estavam bem aqui Tchau